E agora o assunto é amor de homens safados E é o que nos falta nesse mundo Muito homem safado Segura, menino! Passou a noite Inteira na rua E quando chegou Você não quis me amar Cadê o dinheiro Que você tinha Será que gastou Alguma outra no bar Agora eu quem vou sair Você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Antônio Eu vou sair com o José Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Ovelha negra Ovelha negra pra você Passou a noite Passou a noite Inteira na rua E quando chegou E quando chegou Você não quis me amar Cadê o dinheiro Que você tinha Será que gastou Será que gastou Alguma outra no bar Agora eu quem vou sair Você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Antônio Eu vou sair com o José Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Como é que é? Homem safado Tem que respeitar a mulher Agora eu quem vou sair Você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Carlos Eu vou sair com o Gessé Gustavo, Luiz, Luciano, Fábio, Sandro, Cacau, Josué Eu vou sair com quem eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o top de boca E aí